Hum, abrideira, aço, água benta, aguardente, bagaceira, birita, branca, branquinha, ferro e aço? É, parece que o álcool já estava tão ligado ao oxigenório inclusive quanto a gente nem imaginava. Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e voltamos aqui com o Oxygen Not Included hoje para falar sobre essa substância tão inusitada aí que foi inserida no jogo, que é o etanol, ou o famigerado álcool. Vamos começar aqui dando uma olhada aqui nas propriedades de cada estado do álcool no jogo. Primeiro vamos dar uma olhada aqui na parte dele gasoso, né, quando ele é gasoso. Nós temos ali um calor específico de 2.148 e uma condutividade térmica aí de 1, tá? Não tem muita coisa não de interessante aqui fora o ponto de condensação, né? O álcool entra em ebulição aqui aos 78.4 graus. Tá, então qualquer temperatura aí acima de 78 graus, seu álcool já está correndo o risco aí de evaporar. Tá, vamos dar uma olhada aqui agora no etanol líquido. Olha aí que interessante. Tem um pouco mais de calor específico, né, ou seja, ele consegue armazenar mais frio ou mais calor, né? Depende da sua necessidade aí. E a condutividade térmica dele cai pra 0.171. Com um ponto de ebulição que a gente já sabe que é de 78, porém o ponto de fusão menos 114. Isso é muito interessante esse ponto de fusão dele, porque a gente vai conseguir resfriar o álcool muito mais do que a gente consegue resfriar o petróleo, por exemplo. Isso é bem interessante. E o seu estado sólido, né? Que é o ponto de fusão dele, 114. Tem o mesmo calor específico, 2.460. E tem uma condutividade térmica de 20. Não sei porquê, mas o álcool tem uma condutividade térmica bem alta no seu estado sólido. Bom, então vamos lá. Conforme nós vimos no vídeo sobre as estruturas, né, onde eu dei uma passada por cima, pra você gerar o álcool, você precisa da destilaria de etanol, né, e de lenha, tá? Os números são... Vamos dar uma olhada aqui certinho nos números como estão atualmente, porque estão mudando constantemente, né? Apesar que até agora eu acho que a destilaria de etanol eles ainda não mudaram, ó. Requer 750 gramas por segundo de lenha e 240 watts por segundo de energia e um tubo de saída de líquido. Já tá aqui, o tubo já tá preparado aqui. O efeito são 502.5 gramas de etanol, 185.63 gramas de terra poluída e 61.88 gramas de dióxido de carbono, o que é bastante coisa e gera 4.500 unidades termodinâmicas de aquecimento, tá? Vamos ver como é que isso aqui tá funcionando no momento, tá? Eu acho que atualmente esse aqui é o melhor setup pra você deixar a sua destilaria de etanol, pra você evitar que gere oxigênio poluído, tá? Porque ele fica jogando constantemente terra poluída no chão, e isso aí pode atrapalhar um pouco a sua base dependendo de como você tiver feito, tá? Se você tiver com a sua destilaria de etanol no local aonde a pressão já é bem alta já, aí você não precisa se preocupar porque a terra poluída não vai gerar oxigênio poluído, né? Mas caso você tiver com a destilaria de etanol dentro da sua base, o interessante é que você deixe ela dentro de uma poça d'água aí, de algum líquido de pelo menos 200 quilos, tá? Pra você manter e também manter a temperatura, né? Vai ajudar a manter a temperatura. Vamos dar uma olhadinha nela funcionando aqui, vamos ativar, vai carregar, tá? E a primeira mecânica interessante aí, ó, tá vendo? Já é... 200 quilos é muito, ó. Vamos dar uma secada aqui, ó. Vamos ver. Abaixei aqui pra 150 quilos, mais ou menos. Como nós estamos aqui no modo de desenvolvedor, né? No modo debug, eu coloquei pra permanecer aqui dentro sempre no vácuo, tá? Configurando essa parte aqui pra ser vazio, tá? Então nenhum gás consegue passar por aqui. O que nos dá uma visão mecânica muito interessante da destilaria de etanol, que é a seguinte. Este bloco aqui, que eu vou até colocar na visão aqui, ó. Este bloco aqui, ele é responsável pela saída do dióco de carbono. Olha lá, tá vendo o dióco de carbono saindo ali, ó. Esse bloco aqui é responsável pela saída do dióco de carbono. Este bloco do meio, ele é responsável pela saída da terra poluída. E esse bloco da direita, ele é responsável pela saída do etanol. Então aqui sai o dióco de carbono, aqui sai a terra poluída, e aqui sai o etanol, tá? Outra mecânica interessantíssima, é que o... O álcool sempre sai a 9.5, 9.6 graus. Isso dá pra resfriar muita coisa. Então isso só prova a teoria de que o jogo vem ficando cada vez mais fácil, né? Então, por exemplo, a unidade aqui, ela gera... Olha lá, no meio, quando chega a 300 quilos, ó. Chegou a 300 quilos ali no meio, ele... Ele fica... É... Olha lá, tá vendo? Olha o oxigênio poluído saindo. É... Você pode evitar isso colocando... Mas é que aqui não tem nenhuma... Nenhuma atmosfera acima, né? Tá tudo no vácuo aqui, aqui em cima eu coloquei vazio, mas se eu coloco alguma atmosfera aqui em cima, isso aqui não acontece. Assim que eu começar a fazer ela funcionar de novo, o... O dióxido de carbono vai empurrar pra cá esse material aqui de novo. Mas eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. Já que ela sempre libera o... O etanol frio, né? A 9.6 graus. O que a gente pode fazer? A gente pode aproveitar desse meio de fortuna aí, colocando alguns canos de alumínio, por exemplo. Pra fazer aqui uma mini serpentina aqui, ó. E depois a gente continua com os canos adiabáticos pra jogar pra ir embora. Dessa forma... Pera aí que... Hum, aqui é etanol. Não era pra ser etanol aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos desmanchar isso aqui. Eu vou tirar aqui do vazio. Tá vendo? O vazio ele tá puxando toda... Toda a atmosfera em volta até tudo aqui ficar no vácuo, tá? Vou copiar aqui... O oxigênio. E pintar aqui em cima. Aí ele para, ó. Tá vendo? Aí aqui em cima não é mais vazio. Agora é o oxigênio. Aí vai... Vai acertar agora tudo ali. Deixa eu copiar aqui isso aqui. E pintar aqui novamente. É pouco ainda. Ah, tá. A quantidade aqui que é muito baixa. Vamos colocar 150 quilos aqui. Vamos pintar aqui novamente. Hum, a terra poluída continua soltando gás. Vou pôr 200 quilos pra gente ver. É interessante entender isso aqui mecanicamente como funciona. Porque dessa forma aqui, a impressão que eu tô tendo é que ele não tá soltando o dióxido de carbono. Ele travou a saída do dióxido de carbono aqui e tá soltando só a terra poluída. O que seria interessante também. Apesar do dióxido de carbono ser útil aí pra diversos fatores, mas numa produção em larga escala de álcool, por exemplo, o dióxido de carbono poderia ser um grande problema. Mas isso aqui ficou interessante. Deixa eu ver se eu colocar aqui 300 quilos. Vamos ver. É, aí deu água demais, né? Ficou com 450 quilos de cada lado. É mesmo, ó. A terra poluída, ela não tá permitindo que o fio d'água fique aqui. Olha lá, tá vendo? Ele fica soltando o tempo inteiro a terra poluída. Praticamente por segundo ele vai soltando a terra poluída. Vamos ver se a gente usa o outro líquido. Vamos copiar aqui a água, por exemplo. Vamos colocar 100 quilos de água aqui. Peraí que não copiou. Ele tá tentando entender mecanicamente como é que isso aqui funciona. Vamos colocar 200 quilos de água aqui. É verdade. Ele continua empurrando pros lados. E aí ele tá evitando de soltar dióxido de carbono. Vamos ver se eu secar esse lado aqui e se vai voltar a soltar dióxido de carbono. É, começou a produzir dióxido de carbono e tampou a terra poluída. Interessante. Tá produzindo dióxido de carbono, tá aumentando ali a pressão. Tá dando pra ver que já tem 2 quilos de dióxido de carbono ali. Vamos aguardar pra ver se entra em sob pressão isso aqui. Deixa eu acelerar aqui o jogo. É, a água empurrou pro lado de novo. O dióxido de carbono subiu. Mas não parou a produção. Aí ó, voltou de novo a... É, fica trocando. Mas parece que parou de soltar dióxido de carbono. E agora só tá soltando a terra poluída. Isso aqui mecanicamente pode ser interessante, tá? Travar a saída do dióxido de carbono. Pode ser mais interessante do que travar a produção de oxigênio poluído. Porque o oxigênio poluído, o desodorizador resolve, né? Muito bom, muito bom. Aí uma mecânica interessante da destilaria de etanol aí. Ahá, parece que eu cheguei exatamente onde eu queria aqui. É esse o setup que eu tava buscando. É isso aqui que eu quero. Olha só que interessante. Nesse setup aqui, eu utilizei a mecânica de que... O gás que sai de determinada estrutura, Ele sempre busca um bloco onde tenha o gás do mesmo elemento, tá? Ou vácuo, tá? Então o que eu fiz aqui? Na parte de baixo, eu coloquei blocos permeáveis, tá? E acima desses blocos permeáveis, eu coloquei água, tá? Então aqui ó, tem 100 quilos de água em cada bloco aqui em cima, tá? Então o que que tá acontecendo aqui? O dióxido de carbono, ele tá tentando sair por aqui. Porém ele não consegue. E aí ele busca o próximo bloco. Qual seria o próximo bloco? O bloco que seja do mesmo elemento ou o que seja vácuo, tá? No caso aqui, como aqui embaixo era vácuo, E é um bloco permeável ao ar, Então ele consta como elemento vácuo, Ele não consta como sólido. O que que o dióxido de carbono faz? Ele desce. Ele desce, tá? Olha só. A gente pode armazenar o dióxido de carbono infinitamente Na parte de baixo aqui e não precisa jogar ele fora. Então você pode guardar ele mais pra frente pra utilizar em outra coisa, tá? E a água aqui não vai permitir que esse dióxido de carbono suba. Olha só que interessante. E ainda por cima, no meio dessa brincadeira toda, O fio d'água que a terra poluída tá aqui dentro Não vai permitir que entre em sublimação. Então também não vai produzir o oxigênio poluído. Então dessa forma aqui a gente chega no layout perfeito aí Pra produção do etanol Sem zoar toda a sua base com outros gases, né? Beleza? Vamos continuar aqui com os testes. Bom, vamos lá. Nós já sabemos agora como produzir o álcool, né? De uma maneira eficiente, não diria, mas de uma maneira inteligente. Tá? De uma maneira inteligente a gente já aprendeu a produzir aqui. A gente já pode aplicar isso aqui nas nossas bases. Porém, a gente precisa saber agora Quanto de lenha a gente precisa produzir Pra manter uma destilaria de etanol funcionando. Bom, vamos lá. Pra produzir lenha, nós precisamos da Arbor Tree. Correto? Que já tá aqui, tá crescendo. Tá em 32%. Ela vai demorar 4,5 ciclos pra crescer E depois mais 4,5 ciclos pra cada galho crescer. Mas depois que ela crescer o caule Os galhos são de 4,5 ciclos em 4,5 ciclos, tá? Pra ela produzir Todos os galhos 300 quilos de lenha Cada galho produz 300 quilos 300 quilos de lenha Ela precisa de 35 quilos de água poluída por ciclo, tá? Vamos puxar nossa calculadorazinha aqui E vamos lá. Então ela precisa de 35 quilos, são 35 mil gramas, né? De água poluída Dividido por 600, que são 600 segundos do ciclo. Isso nos dá 58,3 gramas de água poluída Por segundo, tá? O que é pouco, né? Que pensando bem aqui agora É pouco, 58 gramas Considerando que depois a gente vai utilizar o gerador a petróleo E de que ele produz uma quantidade Razoável de água poluída Ele produz 750 gramas de água poluída Isso é interessante A gente pode aplicar o mesmo conceito Do... Na produção do... Da energia, né? A gente pode aplicar esse mesmo conceito aqui Que a gente aplicou na destilaria Então vamos ver Se ela produz Se ela precisa de 58 gramas por segundo E ela cresce a cada 4,5 ciclos Então isso quer dizer que ela produz 1800 quilos Isso aí a gente já tinha visto Ela produz 1800 quilos a cada 4 ciclos e meio E a destilaria de etanol Ela necessita de 750 Vamos ver aqui Destilaria de etanol Ela precisa de 750 gramas De... De lenha por segundo Então vamos sacar a nossa calculadora aqui de novo Tá? E vamos aos números aqui outra vez Então ela produz 1800 quilos Né? Que dá 1 milhão e 800 mil gramas Né? Isso tudo dividido Por 750 gramas Vai nos dar 2400 Isso dividido Por 600 São 600 segundos Vai nos dar 4 ciclos Vai nos dar 4 ciclos Então a gente tem uma produção De 4 ciclos e meio E tem uma queima De 4 ciclos na destilaria Isso arredondando Dá mais ou menos 1 pra 1 Tá? Então pra cada Arbor Tree Se você não utilizar O Word Burner Aqui né? O forno a lenha Você tem praticamente Aí 1 pra 1 A produção Cada Arbor Tree Você usa Um destilador de etanol Então pra uma Produção dessa daqui De lenha A gente precisaria De 4 Destiladoras de etanol Hum Interessante Pera aí Bom Como eu tô vendo Que esse assunto aqui Vai ser um pouco mais extenso Do que eu pensava Vou fazer o seguinte Como aqui a gente já aprendeu Nesse primeira parte Nessa primeira parte Do álcool A produzir De uma forma inteligente Eu vou deixar a próxima parte Pra gente falar um pouco Sobre A produção E o consumo de álcool Diretamente No gerador de petróleo Eu acho que se eu continuar aqui Acho que talvez o vídeo Fique um pouco extenso demais Então acho que é melhor Eu dividir ele em duas partes Por enquanto já tá de bom tamanho A gente já sabe como produzir De forma inteligente Sem detonar a base inteira Aí com gases indesejados E aí no próximo episódio A gente dá uma olhada Em como produzir ele em massa De maneira eficiente Beleza? Então a gente se vê No próximo episódio Valeu e Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo 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 Obrigado.